No final de contas, não sei se são muito caros, mas não tá caro também, sabe, mas enfim, fizeram uma boa viagem, claro, né, que fizeram, fala pra mim. Fizemos 100 dias em pé e você tem uns coisas bom, legal. Foi ótimo, foi ótimo. Ai, eu sou mais daqui feliz. Pessoal, sejam bem-vindos, aproveitem valer uma... e agora tem better. Drop the mic, hein, mano. Não sei, eu ia sair, mas eu preciso pedir uma coisa pra vocês. A prefeitura foi meio clara, especialmente você, se puder não quebrar nada, eu vou te agradecer muito. Ixi, tomou? Toma despercebido. Toma despercebido. E vai tomando. Toma. Tá bom, tá bom, tudo bem. JB, JB. Gente, eu não fiz nada, eu não fiz nada, galera. Oi, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Ah, vão me pegar nessa hora. O Gabi tá de olho, viu? O prefeito tá de olho sim, Gabi. Olha lá, hein, aqui ó. Não sei, você falou algo pra ele? Mano, eu não sei que papo foi estonto, não, mano. Tô até preocupado agora, velho. Que papo, o quê, o quê, o quê que aconteceu? Sei lá. O Gabi, toma cuidado aí. É, mano, já tô sentindo uma indireta aqui, mano. Você não quebra nada, não. O que, ele falou que gosta de comer sushi? Pô, ele já jogou indireta pra mim já. Ei, Alissa, rapaz. Ô, Alissa, sou uma pessoa do bem, viu? Sou uma pessoa do bem. Qual que é o telefone? Estileiro, Alissa. Um segundo. Quem tá falando isso? Ô, Gabi, dá uma olhada no chat geral. Olha o que o coreano mandou. De mulheres? Bora fazer um grupo com um grupo com um atras das mulheres? E aí, ah. Vamo, vamo, vamo. Eles não sabem o que é só adiante do valor, né? Cadê? 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 A fotinha que eu mandei com o... Gente, a gente falou pra tirar foto. Ah tá, tá. Opa, vamo, vamo tirar foto, vamo tirar foto. Vamo, 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 vamo. Cadê? Faz a pose. Aonde? Aonde? Faz a pose. Olha o flash. Iiii. Quem vai tirar foto? Ih, canta. Deixa eu fazer pose. Eu vou ficar agachando aqui na frente pra não atrapalhar aí, rapaz, atrás. Eu tô agachando aqui também. Tirou? Tirou, foi? Não quer tirar, velho. Tá agachando o vídeo, de certeza, mano. Acho que ela tá... Certeza. Tá trollando nós, tá trollando nós. Tá trollando nós. Xiiiis. Xiiiis. Aê! 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 Vambora! Gente, fala os números aí, fala os números. É nove? Fala o quê? Oito, novecentos e novecentos e novecentos e sete. Fala aí, gente, fala o número do telefone. Não tem como salvar direto do grupo? Vou falar o meu. Vou falar o meu. Vou falar o meu. É... Nove. Nove. Quatro. Quatro. Pode falar mais de um número por vez? Cinco. Hã? Tracinho. Sete. Sete. Meu Deus, tô irritada já. Um. Um. Meia. Pode falar mais devagar, mano. Tá difícil aqui. Sete. É isso, acho que é isso. Pode repetir, por favor? Não é não. Não é não. Tá de parançada, né? Que foi? Que foi? Sete, meia, sete. Tá vendo? Você acha que você é certinho, né? Eu consegui. Não. Porra, se você não conseguisse, eu falei... É um palavrão! Ei! Parabéns! Parabéns! Começou! 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 Como é que é? Precisando de mim... Precisando de alguém, fale com o outro, tá? Precisando de alguém, fale com o outro. Precisando de alguém, fale com o outro. Precisando de alguém, fale com o outro. Eu vou me retirando aqui. Por que que a gente não coloca o nosso número no... Por que que deu o número? Eu tô na dificuldade. Ah, você não era espertinha? Não era espertinha! Não era espertinha! Como é que é? Não, não, é para eu marcar reunião com o Jota. 2,7, 5... Que é isso que eu achei? 2,7, 5... 2,7, 5... 2,7, 5... 2,7, 5... 6,6... 6,3, 8, 4. 6,3, 8, 4, né? Anotado! eu vou dar uma rodada para olhar o que você mandou o número errado 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 eu tô braba qual que é 2 2 7 5 2 7 5 e eu fui presa com essa foto aqui 2 7 5 e que tá queimando aí já calma aí que isso é bom que eu tô nem mesmo ah tá aqui no geral olha lá abriu a mensagem no geral tem como copiar e colar 868 2846 868 2846 86 como é que é 868 2846 868 2846 quem quer ter aí a luz e dos contatos não tô tranquilo eu entrei aqui no aplicativo é serviço tá ficando sem serviço isso aí é uma ct você pode a gente vai ser contratado é isso eu vou buscar minha primeira minha primeira house velho ali está pensando ela pensa deixa ela pensar calma aí eu vou dar uma explorada aqui para ver o mundão a gente não andou nada do mundo tá ligado eu quero dar uma olhada mano no que no que que você é especialista vou fazer primeiro lugar básico tá ligado isso é piada de tem coisa errada não é não é não é eu em atenção galera atenção 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 eita ah tem como a moto a moto peraí 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 5 1 2 7 8 3 ele ia dar nossa mano 5 8 7 4 8 2 2 7 1 Repete, repete. Repete, repete. 7, 1. 5, 2, 7, 1. Ih, não deu não. Ih, não deu não. Ah, não. Arcane zero. Ih, esse aqui. Ih, suspeito. 2, 7, 1. Caraca, esse aí. Foi hackeada. Deu 100. Arcane, gente. Rapaz. Essa é você, Alice? 5, 8, 7, 5, 2, 7, 1. Tá pensando. Esse é meu contato. Olha. Aí eu assinei. Vou mandar um oi, prefeito. Mas não é. Calma, é de quem? O contato principal. Ih. É só pegar ali, pô. Caraca. O cara tava dando de graça ali, pô. Ué, não foi não. Aqui vão voltar, né, galera? Com o celular novo. Ué, sei. Ela tá pensando, tá pensando. Calma. É a pelinha do Maranhão, mano. Pelinha do Maranhão. É, Alice, eu encontrei um problema aqui no celular, que o meu banco tá falando que eu tô com zero de dinheiro. Repete o número de novo, Chad. É porque você ainda não conheceu o Liltagia. Repete o número de novo aí. Desculpa a pinha pinha, ela fez merda, hein. Qual que é o horário que tá aí? 19h48 tá pagando muito. Tem que assurviar pra você também. Tem que tomar chamada. Vai bloquear esse número? Eu tenho que ganhar vocês para o banco. Aêêêêêê! Aêê, agora sim. Dinheiro. Quando eu chegar lá pedir 10k, já. Será que o juros de empréstimo é bom? Tem um pecado ainda? Ah, sei lá, mano. Não quer adicionar. Rapaz. Não consigo, eu sou inútil Corre aí, mano, os caras pegando fruta Os caras pegando fruta O cartinha vai ficar pra trás Eita, que susto Me bloqueou, pô Me bloqueou, certeza que me bloqueou Tem o que? Aí, ó, pão Tá na mão, tá na mão Tá, mano, eu tô pensando Onde que eu posso fazer as coisas, mano Cara, que negócio da hora, mano Papo reto, que bagulho maneiro, véi Sem meme, véi Olha lá, que bagulho gigante, mano Lá ele, Samuel, obrigado pelo sub Cinco meses que minha vida mudou Sai de noites chorando Pra noites com as melhores risadas Te amou, Gaib Isso aí é louco Nunca fiz tantos exercícios na minha vida Caraca Tincrim pagou aqui, tá? Caraca Ó, caixa aqui Aqui é o banco Nossa senhora Vai tacar 10 milhões de reais Vai devagar Não dá, não dá Não dá pra quebrar o sistema Em breve vocês poderão depois Estar seu dinheiro aqui Deixa eu perguntar O banco é 24 horas? Não tem porta, deve ser Ah, justo Alice, por que eu posso falar Pra conseguir um empréstimo? Ai, desculpa Oh, meu Deus Oh, Matt Que isso Que isso Que agressividade Que isso, pô Eu não deixava, hein Que foi? Não fui eu não, tá? Tá todo mundo me olhando aqui Não fui eu não Foi o satanás Foi o satanás Foi o satanás Opa, boa noite, senhor Gente, tem um cara aqui Ô, meu Deus Tá apontando pra mim? Ô, amigão Tu é? Ô, que isso Ô, esse cara é macabra, hein Opa, boa tarde Você é gente boa, Tamad Você é? Tu acordar duas na manhã Caraca, boa tarde Ô, demônio Rapaz, você não quer ficar Devendo pra ele não, hein Também não, mano Esse cara é ele Ô, me senti muito bem-vindo Oi, seu banqueiro A recepção tá boa, hein Se feliz tá assim Imagina triste Eu dei a mais feliz Da vida dele, mano Gente, a Alice tá triste Obrigado Obrigado muito bem A Alice tá bolada ali, tá? Coitadinha dela Ô, seu Zé A gente queria saber Como é que faz Pra fazer um empréstimo aí Opa Obrigada Se quiser abrir um negócio Como que a gente Mas olha o rosto dele Foi mal, né? Foi indiscreto Foi indiscreto É, eu acho que você Deve ter falado Um pouquinho mais baixo Tá ligado? Que cara dele Que isso Você é lindão, né? Foi mal Foi mal Você perdeu, cara Não fica triste, não Eles são assim mesmo, sabe? Ah, tá Tudo bem, não Mas eu tô na sua frente Responder as suas perguntas Já tá lendo, já? Ou não aprendeu ainda? Mano, tá me encarando Por quê, velho? Aprendi, aprendi Aprendeu? Tô falando igual um trouxa aqui Achando que eu tava te ajudando Ah, bom, bom Onde você recomenda a nós ir agora, banqueiro? O que nós pode conhecer daqui? Se ele falar o banco Eu vou achar muito foda Opa! Opa! Cachaça! Eba! Cachaça! Aí é bom, hein? Valeu, viu? Valeu Tá na conta da Alice? Vamos embora A gente vai pagar? Eu acho que a vida não vai pagar Não tem emprego em CLT, não Não tem emprego em CLT também, velho Tô precisando de dinheiro, velho Bebê, mano? Tu tem dado pra isso? Nasces quando? Eu tenho Eu tenho Vamos pro bar, vamos pro bar O cara nasceu em 2000, o Kaka A gente consegue um empréstimo pro senhor? Não, obrigado, obrigado Viu, seu Zé Meu irmão, tá ruim a vida, show Tá ruim a vida Vota V Vota V Quantas mochilas você tem aí? Quantas mochilas você passou, mano? Ah, mano, quer uma? Dez? Eu não tô comando o código aí Que a gente tá ajudando até pra pagar o servidor aí Passa a mochila, passa a mochila Peguei, peguei, peguei Só a fuga pediu também Ei, ai, ai, ai Opa, ninguém precisa saber não Não precisa saber não É, aperta Mano, como é que eu uso isso? Eu não sei nem usar isso aqui Eu não sei nem usar, mano Caralho Ô, mano, esse bagulho vai ser muito maneiro, velho É porque agora a gente tá conhecendo Mas eu preciso fazer um lugarzinho pra nós, né, mano? Um lugarzinho só pra guardar as coisas Tá ligado? E é muito grande Agora, o prefeito me deu uma marcada, viu, mano? Ficou um pouco, né? Sei lá, mano Fiquei com medo, mano Desse cara me matar aí Pegar vermelho Meia noite, me arrebentar de porrada Preciso me alongar Ih, é verdade Começou a doer um pouquinho mais A idade chega, velho Chega pra todos, né? Vamos lá, então Três Até quinze, vai Quinze Não consigo guardar a mochila Não contou? Não cantou? No rap? Repete? Eu não sei fazer flexão Posso ir voar Boa, boa, boa Boa, boa Bora, vambora Bora, vambora Olha, eu não fiz nada de errado, galera Vocês estão tentando me oprimir, velho Não tem pernas curtas, mano Tem que lidar com ele Eu achei um baú só, tá ligado? Não fiz nada demais Foi só um baú, pô Eu achei uma parada que eu nem sei o que é O pai no grupo? Eita, pô Eita, pô Eita, pô Eita, pô E quem que se estranha aqui? Eu acho que esse cara vai tacar um processo em mim tão grande, velho O bar do Bira Eita, o famoso Aquele que vira no... Eita, o famoso Eita, o cara, hein Parabéns, parabéns Licença, pode chegar Licença aqui Mesmo pra vinte Fala, seu Bira Opa Ô, seu Bira, sentei aqui, hein Opa, invadi Eu quero um chopp Disco E aí, pai Sandu Que isso Então vocês são especialistas? Somos Especialista em beber Ô, Jotinha, para Ô, Jotinha tá roubando bebida ali, seu Bira Ó, eu vi, tá? Podem se sentar Acabou Ah, aqui do lado de fora é mais legal, né? Aqui, ó Acabou Bentinho, né, batendo na cara Obrigado Tá assim, uma, sua mesa de bar Foi todo mundo lá pra fora? Hoje eu vou beber pra ele Você vai ser tudo Eu vou beber pra ele Parandinha, parandinha Faltou um violãozinho pra nós sofrer, né? Um sertanejinho Olha a foto de família, galera Criança, pode beber? Não conhecia Não, engraçadão Por quê? Ô, roubou minha cadeira A gente também Tá apagando? É que o pai Como assim? A gente não deveria ter topado? Eu tô sentindo que é essa vibe Por quê que... É, tá o maior clima de tipo assim Vocês são uns otários Papai Noel, véi Eu acho que a gente tá sendo afiado É, eu também acho, mano Quando a gente chegou Quando a gente chegou Tô achando que era tipo Pra gente não ter vindo Não tá dando certo, Alice Eu tô na miséria Parece eu, véi Mas também é uma 51 Boa ideia, hein? Ó, a boa já é conversar com o seu Bira Pra descobrir alguma coisa, viu, galera? Porque o seu Bira Ele tá falando tipo assim Pô, mano Esses caras são loucos de ter aceitado Sendo que a Alice tá tentando... Mano, o que que eu... Já já eu vou falar Não, a gente paga depois, é Abre uma conta aí pra nós FIADO, FIADO Faz FIADO pra nós Continha, continha A continha de FUNBABY Eu lavo a FUNBABY Ô Não, peraí Peraí Vamos ver a Leven, né, galerinha Eu não vou ter como Posso fazer FIADO, sim? Eu pago, eu tenho cereja Eu tenho uma caixa de ferramentas Ô, Mep, pisa aqui, Mep Eu tenho uma passagem aqui de avião Isso aqui vale mais que uma cervejinha, hein Vamos juntar as coisas aí Vamos juntar as coisas Eu lavo louca Na fábrica Oi, fala comigo Que fábrica? Pisa aqui, pisa aqui Fábrica? Meu Deus, que morre, né? Onde fica essa fábrica aí, ô, Seu Bira? Quer que eu pise? Trabalho não Aqui? Aqui, ó Não, muito obrigado A fábrica embaixo do Seu Bira? Eu fui escudo do bar Que isso, Seu Bira? É muito bom Ah, aquela fábrica lá É uma fábrica legal, né? Nossa É bom pra ganhar vida lá? Caramba Eu não iria lá? Quem que tá rindo? Ah, você não iria Ele tá rindo, ele tá rindo, gente Vocês tão indo atrás? Eu protejo, eu protejo Pessoal que trabalhou foi embora Mas tem algum motivo aí, ô, Seu Bira? Na fábrica? Será que eu assusto eles assim? O parkour, mano Você tem como falar pra gente o motivo? Tô até com medo dessa fábrica Vou perder o dedo dessa fábrica aí, tô vendo Vai ver que era contratado PJ, não serve ter Tem gente que foi lá e sumiu? Ixi, Maria Ô, Coreano Dá uma ilha lá rapidinho, mano Só pra gente ver o negócio Galera, se eu não voltar Saibam que só eu tô usando o grupo do Zap E eu gosto muito de vocês, beleza? Mas Seu Bira, pode fazer uma pergunta? Vai atualizando a gente lá, Coreano Vai dando um salto Vai mandando um Zap Posso fazer uma pergunta? Não, a gente não vai contar não, Seu Bira Pode ficar tranquilo, mano A gente pegou uma passagem só de ida pra cá? Uma boa pergunta Ah, tá, apesar de tudo, tá Não sei Ah, Seu Bira, então Então dropa aquela 51 pra nós, então vai Desce, desce duas então, Seu Bira Pra gente dormir assim, só pra saber Ou a gente vai ter que dormir na prefeitura Semana passada tinha um cara da internet Porque até, né Ô, galera, vocês não vão querer ir na fábrica, não? Claro que eu vou Alisson, tem um pãozinho pra mim, não, Alisson? Eu tô muito preso Não, calma, calma, calma A vergonzeira também não para, né, gente? Olha, porque é tipo assim Eu fiz alimento, obrigado Toda hora, velho Toda hora Ué, tava com fome, ué Opa, opa, opa Pão em água Não consegui Senta aqui, Jot, senta Pão em água Não consegui Senta aqui, Jot, senta Pão em água É um trem de graça, pô Nossa, mas é do tamanho da mesa, filho Essa que é da boa, essa que é boa É isso Será que eu posso beber? Copo de um litro, pô No bar de satanás Que vida Ah, você me deu Ah, não, eu queria servir, você me deu um cookie Homem, falaram contigo ali Quem falou comigo? Uou Uza boa, biscoitinho Que isso, Jot, respeito, pelo amor de Deus Foi mal, foi mal Aumenta a opacidade do fundo Acabou o biscoito do pote, ele tem que repor Vocês já conheceram o prefeito, já Já, já, super gente boa A gente não viu o Jot ainda Amo o Jotão Cara, gente boa de maioria O Jotão é gente boa, acho Será que ele é, galera? É Você gosta dele, seu Bira Gente boa, então tá tudo certo Não, tirei uma foto da estátua dele lá Mandei no grupo do Zap já Você ama que ele vem? O Jotão Mano, já me chamaram o Jotão Será que sou eu, velho? Eu vou pegar meu mandato Não, sou eu É você 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 Não, sou eu 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 Fala pra ele Não, fala não Vai começar Vai começar Ó, ó Ô, ô Ô, ô Filipe Me ajuda aqui Meu, Felipe, tu ficou nervoso Tô chegando com muito Peraí 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 Não, não tem nada a ver com isso não Mesmo nome não Deve ser primo Coisa de família Mano, eu tô muito enculcado, mano Eu quero saber o que que tá acontecendo, velho Vocês não ficam curiosos não, velho Seu pai teve muito neto Eita, eu achei Errei a Lore Opa Ah, pensei aqui mesmo No barzinho Onde é que a gente ia morar Porque, né A fábrica tá abandonada Dá pra dormir lá, né Fechou, mano A gente pode morar em qualquer lugar? Posso morar aqui no bar? Cravei Vou dormir o banco Cravei Morar no fundo do bar aqui mesmo Pode sim, ué 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 Aqui é Minas Se eu vira mineirinho, ué O hotel faliu, mano O hotel Ah, moça Mas eu comprei aqui pela boca Galeria, não conheci Que hotel, chão Que hotel Eu quero, eu quero ir na galeria Vamos na galeria Galeria Acabou o biscoito Então a gente tem que repor Vou pra ver no Batista Pô, os caras também querem seguir a porta Pô, eu queria uma mochila dessa, hein Será que ela é do meu tamanho Se eu abaixar assim? Não, não Não saberemos Será que essa mochila é boa? Dá pra guardar umas coisinhas legais Eita, poxa Cadê a Alice, velho? Fih, Alice meteu marcha, fi Eu quero ir na fábrica, galera Depois da galeria Alguém tem que ir comigo lá Rapaziada Nós é muito burro, né Seu beira tá aqui Opa, biscoito Uh, que isso Ele acha que ele queria Essa é a galeria? Peguei um pack de biscoito Nossa senhora Bonita, hein Ó a galeria Ah, tá Essa aqui Galeria valide, mano Já vou entrando já Já vou entrando Pode entrar A valeria de galeria Já posso suspeitar Porque a cidade faliu Ué, mas Olha Tem coisa ali Opa, já tem coisa Olha Que isso aqui? Que bonitinho Ah, isso aqui tirou No... Também maneiro Isso aqui é maneiro Isso aqui é a galera que desenha Eles vão colocando aqui Tá ligado? Ô, que foda Que foi? Tô indo Menininho Aqui é o prefeito brincando com nós É isso mesmo? Caralho, olha que maneiro, velho Caralho, que da hora Mano, a galera desenha muito bem, né, mano? Mano Vou te adicionar Calma aí Adicionei Acessa aí Acessa aí Capaz, hein, Gabi Nossa, mano Do caralho, né, velho Você tá braba, hein 7167 Caramba, lindo, tá? 7167 Caralho Caraca, essa daqui também tá incrível, hein, Matt O que eu fiz, mano? Você que fez? Olha, que bonitinho Não, olha os créditos aí, burro Você que é o Mr. Caralho Essa do Gabi ficou sinistra, mano Ó, tem o segundo andar aqui, não tem? Caralho Caralho Essa do Gabi ficou sinistra, mano Bonito, bonito Mano, que maneiro, mano Viu o nome de quem fez, mano? Acho que é Tá tendo uma crise de identidade Acho que é você, ó Colocaram fotógrafo no meu rosto ali É filtro? Noroliarte Ou Noroli Vou acabar com os Noroliarte Como é que se pronuncia? Noroliarte Na verdade é Noroliarte Arte deve ser de arte Isso aqui ficou do caralho mesmo, velho Isso aí é louco, mano Muito maneiro, velho Pô, eu vou falar, a galera aqui Mano, a galera amassa muito Tá, tem segundo andar? Sim, mesmo A galera amassa muito Nice Amassa muito Essas fotos ficam aqui, mano Tô ficando tonto Eu vou meter duas vezes na escada Bonito Ô, eu Caralho Olha que da hora, velho Nossa, o pessoal é muito gênio Que isso, velho Achou aqui Ô, coreano Que aí Nossa, mano Muito foda, velho Que da hora, velho Nossa, olha que vista, mano Olha a vista Mano, é a vista bonita Isso porque nem começou, hein Pois é, então Olha que da hora, velho Ué Inclusive, cara Ah, já ia falar E como é que tiraram essa foto aqui? A galera acabou de chegar Olha que da hora, velho Caralho, é Jesus Jesus Cadê, cadê? Onde você tá? Esse aqui é o antes, não é? Ah, tá Sim Muito Muito focinho, né Tem até o Stitch Cara, que massa, velho Mano, tá muito bonito Muito massa, muito massa, velho Vem cá, mano, vem cá, mano Tem uma sua lá embaixo sinistra, você viu? É, eu vi, eu vi Não, eu acho que é alguém Agora vai ficar os dois aí Valei, valei, valei Vocês vão ter que aprender Vocês vão ter que aprender Entra aí, entra, entra Não compensa, não compensa Fala de mim, fala de mim Fala agora de mim Entra aí, rapaziada Não, não, não compensa A gente tá preso no mesmo buraco, filha Eu sei, mas eu já tava Você caiu Tá te ajudando Foi proposital Deixei, amanhã ele é seu amigo Amanhã ele é seu amigo Ele brinou muito, né Eu já perdi um tio meu nesse buraco aí Onde eles vão ficar olhando Tirando foto Aí ninguém vai chamar socorro não pra gente Cuidado aí, viu, galera Ninguém vai chamar socorro Cuidado aí, viu, gente Toma cuidado aí Pula aí pra ver um negócio Ô, Coriano, vem cá ficar rindo Os caras aqui, mano Vai ficar aí sozinho Opa, foi mal Tava mostrando aqui o trabalho Vem cá, aponta e ri aqui Pô, esse aqui que foi o meu show, velho Você viu esse aqui, show aqui? Cadê? Esse aqui, você? Um, dois, três e já Eu sabia que você moria Eu sabia, velho Eu sabia Ai, eu pulo Que isso, mano Eu vou pular, hein, segura Segura Ai, pode vir, pode vir Ai Estão tentando se matar ali Não compensa Não compensa É Ô, deixa eu falar Vocês não querem ir na fábrica não De curiosidade? Eu tô muito curioso Agora, agora? Não Mês que vem, pô Mês que vem Só passar perto Deixa eu colocar aqui na minha agenda Bora, bora, bora lá Bora lá Tá brincando Desceram, desceram, desceram Tá, mas pode deixar Pô, querem ir na fábrica lá, mano Vamos na fábrica? Vamos, 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 vamos Vamos lá, vamos lá Se você olhar pra lá, ó Você não vai ver muita arte minha pra lá Mas é isso, prefeito tem seus preferidos, né É isso Certinho Pô, minha comida tá acabando É, eu também tô precisando É, eu tô precisando Falou e disse, né Tem que sobreviver agora É, eu tô precisando Sobreviver, entendeu Quem derrubar aquela casa ali do fundo? Então, o que que é aquilo ali em cima? Aquela casa, é verdade Aquela casa ali Vamos pra fábrica, Daniel Vai todo mundo Se todo mundo morrer Aí todo mundo morreu É, vamos lá, vamos na fábrica É, vamos na fábrica Bora, bora, bora Vamos comer ferro na fábrica Vixe, galera Se for pra ir de beijo Vai todo mundo Vambora Como é, amigo? Vamos pegar um fumbi Ah, peraí, vai Não, calma Eu não sei onde é não, gente É pra ir? Era lá pro bar Então, mas ele lembrou o bar Subatualizado Pra acompanhar essas séries De ASV Então É imóvel barato? Tem lore, tem lore Corre aqui em livro Tu sabe ler isso aí? Ah Que? Ih Alfabetos estrangeiros Espera, tá escrito Tem algo aqui nesse primeiro Leitura também Galera, será que é pra gente estar lendo isso aqui? Calma aí, gente Calma aí, galera Calma aí Se um passar Se um passar Todo mundo passa? Se um passar 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 Passou Alguém lê pra nós aí? Alguém que sabe ler? Vai, Guzeira É Estudos realizados por Não tem nada Para conseguir estudar E conseguir um dia Me tornar um Blá, 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 blá Mantenho aqui Arquivados Minhas experiências em Alfabetos estrangeiros Vírgula Muito longe de agradecer Hã? Agradecer A, B, D A, B, C, D, R E, LAT É isso, vambora, vambora Perfeito Pedir que são em dia C, D, R, E, LAT Mano, depois eu vou dar uma passada aí Ah, eu não consigo colocar Foi sem querer, prefeito Foi sem querer, mano Puta Em segredinho aqui em cima É o que a gente tava lendo Puta Mas eu fui clicar pra abrir os bagulhos Você vê os livros de trás Tá tudo Tudo escrito estranho Então, é Mas só esse Só esse daqui Que fala Algo de latim Não sei o que É, tem uma linguagem aí Que eu não Para conseguir estudar Pessoal Pessoal Pessoal, vai ter comida de graça Desce aí, desce aí Opa, comida, comida Salve Porra, sem querer É um enigma Depois a gente vai tentar desvendar lá Se bem que já apareceu Vai ter gente que vai estar Tentando desvendar aí, né Salve, Gabs Desceu? Não falta a gente Eu vou mudar Não falta a fome Cuidado, não vai se jogar Pelo amor de Deus Desça daí Seu coro Desça daí Eu vou Eu vou Me segura Vem, Jotinha Vambora Pode pular, Jotinha Não é de segura Com a vontade Vai, vai Se joga aí Aqui, ó Tô com o braço aberto Aqui, ó Morreu Morreu Ué, ué, ué Ué, gente Perdemos ele? Mano, ele desconectou Para não tomar faldema Meu Deus, cara Jotinha é nerd Não é possível Que ele fez isso